Fala família linda que acompanham o meu canal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super informação pra vocês. Quem é cadastrado no Bolsa Família? Pode ter um cartão de crédito? Então, se esse assunto interessou a vocês, acompanhem esse vídeo até o final. Não esquece o like, que vai ser muito importante e nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem. Então, vamos ao vídeo. O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consiga superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família. Os beneficiários do programa recebem um cartão magnético que possibilita o saque em caixas 24 horas, agências e lotéricas. Logo, a função do cartão do Bolsa Família é limitada basicamente a essas transações. Não tem funções como crédito. Por nenhuma dúvida que muitos têm, beneficiários do Bolsa Família podem ter um cartão de crédito? Normalmente, para fazer um cartão de crédito, você precisa aprovar sua renda e não ter um nome negativado. Na renda exigida pelas instituições financeiras, você pode inserir salários, benefícios governamentais, pensões e outros. A prova de renda é importante porque os cartões de crédito nada mais são do que linhas de crédito. Portanto, para aprová-la, você precisa de uma prova de renda. Então sim, os beneficiários do Bolsa Família podem fazer cartão de crédito, porque o benefício é uma renda e pode ser usado como prova. Portanto, sim, vocês podem ter um cartão de crédito. Mas também não é tão fácil quanto parece, é meio complicado, tá? Pode ser difícil para pessoas que ganham apenas o Bolsa Família obter um cartão de crédito. Isso ocorre porque, para aprovar o crédito, o banco precisa analisar a situação financeira do solicitante. Portanto, a renda é sempre analisada eventualmente. A maioria dos cartões de crédito no mercado exige renda e salários mínimos. Como resultado, as pessoas que apenas obtêm renda com o Bolsa Família não poderão obter a aprovação do cartão de crédito. Uma opção para tentar conseguir um cartão de crédito é adicionar recibos de renda adicional, como, por exemplo, recibos de serviços fornecidos informalmente. Outra possibilidade também é tentar usar o cartão de crédito consignado. Mesmo que seja difícil obter a aprovação, vale a pena tentar. Finalmente, a terceira opção é tentar solicitar o cartão de crédito em grandes lojas. Esse tipo, normalmente, é mais fácil de ser aprovado com limite e para diferentes faixas de renda. Então, família, lembrando que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo a lista com algumas dicas de cartões de crédito, caso vocês se interessem em tentar, tá? Porque alguns cartões aprovam, sim, quem apenas possui o Bolsa Família, tá? Então vocês podem tentar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações, tá? Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.